O vídeo de policiais militares de Blumenau dançando durante uma formatura do ProERD, o Programa Educacional de Resistência à Droga em Brusque, viralizou no Instagram. Na última sexta, os instrutores do ProERD de Blumenau abriram a solenidade com a coreografia. Na quinta-feira e na sexta, aconteceram as formaturas do ProERD da Polícia Militar de Brusque, na sede da Igreja Calvário. O evento contou com a presença do comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente-Coronel Pedro Carlos Machado Jr., entre outras autoridades civis e militares, além de professores, pais e familiares. Na solenidade, se formaram 1.704 alunos do quinto ano do ensino fundamental, 170 alunos do ProERD Kids e 23 alunos do ProERD Pais. Na ocasião, foi realizada a entrega dos certificados.